Foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que autoriza que pessoas dependentes de drogas sejam internadas mesmo que elas não queiram. E já está valendo. Internado há seis meses em uma comunidade terapêutica de Brasília, Luiz é dependente químico. Viciado principalmente em cocaína desde os 18 anos, buscou ajuda por conta própria. Eu estava me autodestruindo através do uso da droga. Eu achava que era uma diversão, mas nada disso era a realidade que eu estava vivendo. Diferente do Luiz, há casos em que a internação precisa ser compulsória, ou seja, a pessoa é internada involuntariamente. E no que depender de uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial da União, esse procedimento é legal. A nova lei amplia o número de pessoas que podem pedir a internação involuntária de um dependente. Antigamente, só a família poderia solicitar a internação, sempre com a aprovação de um médico. A partir de agora, além da família, qualquer agente público de saúde ou de assistência social poderá fazer o pedido. A palavra final do médico continua valendo. A lei é clara também quando afirma que comunidades terapêuticas como a que Luiz está internado só podem receber dependentes voluntariamente. Os casos de internação involuntária serão encaminhados para hospitais gerais ou unidades de saúde com um prazo máximo de 90 dias de internação. Para essa psicóloga, há pontos positivos nos casos da internação compulsória. Toda tentativa de trazer o sujeito para uma realidade onde ele consiga se ver, se adequar a estados normais de consciência, é positivo. Então, significa o que? Ele tem alguém que está vendo por ele. Uma família que, de repente, está vendo um processo de drogadição muito intenso e que vai buscar um auxílio. Juntamente com um médico responsável. Quando isso é ruim? Quando afeta a imagem do paciente. Por exemplo, se ele é um paciente que mantém psiquicamente falando uma consciência do seu estado normal e esse índice de drogadição é muito pequeno, ele pode depois ficar resistente a um tratamento. Eu estava num poço, num poço não, numa fossa, né, que o poço tem água limpa, a fossa tem água suja. Então, eu cheguei a um ponto que foi Deus mesmo que tocou no meu coração, pede ajuda, porque senão pode ser tarde demais.